Acabou de ver esse vídeo, isso vai culminar, vai bater certinho com isso daqui, né? PGR acaba de pedir prisão do Sérgio Mouro. Vamos dar uma olhada aqui. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal STF a prisão do senador Sérgio Mouro do União Brasil por ele ter dito que o ministro Gilmar Mendes vende a bioscopos. Só lembrando aqui, eleições não se vendem, se tomam, né? Só isso aí já bastaria para bater de frente com isso, entendeu? Mas quem somos nós, né? A informação da denúncia da PGR foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela CNN em um vídeo que percutiu nas redes sociais. Nesta semana, o Mouro é visto em uma aparente festa ao ar livre quando alguém ao fundo diz que está subornando o velho. Gente, pode se tratar de uma brincadeira, né? Pode, sei lá, mas... Se uma coisa é tratada como crime, eu acho que o pau que bate em Chico deveria bater também em Francisco. Mas quem somos nós mortais para questionar algumas decisões, né? Deixe aí o seu comentário. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, ajuda aí no engajamento do vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Estamos aí na torcida pela CPMI dos Atos de 8 de janeiro.